Fala aí galerinha aqui é mais uma vez lamina laguna e tira a porra do que tá dando eco aí enfim é estamos aqui em Dota 2 aqui vamos apresentar os dois novos itens que sairam aí e o time imortal do time porque são dois clipes e enfim galera vamos colocar aqui aqui para aqui que porra é essa aqui vem e eu escrevi crocodilo escreve camaleão é a faca dos lá que gigante e a tem todos os estilos e aceitar todos para quem não não sabe e ele agora tá com várias escalações pequeno grande médio um pouco mais grande não são mais partes é um set só porém o set com vários manhos e aí e aqui a facinha dele aqui e você pode colocar por exemplo para cada tamanho do time um set diferente pequeno é o de fogo no médio depois de esmeralda no grande o e digamos esse aqui é o melhor entender e com certeza mas o gosto é gosto é grande galera o gosto é igual jogabilidade do VH sabe que existe e esse aqui é o outro ele vai crescendo vai aumentando o tamanho do queixo para cada hora agora é o que está está era o direito né e g ОrC jólio those will break them Remodos! Eles falaram que ele ia levar remodos? Não levou não? Preparar remodos Foi mais remoda no jeito dos itens que tinha, né? Ah, mas isso aí já tinha, já. Quando você estava falando, ainda não tinha acontecido isso. Então, mas foi naquele acontecimento. Vamos crescer ele um pouquinho aqui. Meu Deus, ele cresceu e foi tudo. Aí, aí você me quebra. Como é que reseta ele? Restaurar. Não. Você quer resetar o quê? Eu coloquei nível 25. Ali eu pô logo tudo de uma vez. Nem apareceu Tem que sair e depois fazer de novo. Ah não, vai ficar assim mesmo. Vou descer vocês. Vamos aqui pro outro. Pera aí, não, tem que voltar que eu nem mostrei a árvore. Meu Deus, que papel de parede É isso aqui, velho. Então vamos de novo, galera. Infelizmente Tem que ir pra nível pra nível aqui. Tá de 25. Agora, vamos dar um pouquinho dele aqui. Vamos crescer ele uma vez. Cresce ele duas vezes. Cresce ele três vezes. Cresce ele três vezes. Cresce ele três vezes. Certo, agora vamos pegar uma árvore aqui. Certo, agora vamos pegar uma árvore aqui. Bacana que aí. Ele pega a árvore e sai uma espada. Qual a lógica disso? Cresce ele duas vezes. Com a qual a cor DOWNA sessão. Cresce o sorte. Vamos para o próximo galera, o próximo aqui é os creeps, cadê os creeps, vamos editar aqui do céu, sai daqui, item globais, criaturas iluminadas, esses aqui são os creeps, tirar do aleatório essa porra aqui, o camaleão, porque os olhos dele são tortos, porque o camaleão tem olho torto, porque exatamente, alguém não pisca não, tá ligado né, eles deveriam lamber o olho, também, é coçar porra, é coçar com a língua, já ia falar esse creeps aqui que parece os outros, mas não é porque, já tava olhando os outros mesmo, agora esse jacaré que tem um risco no olho ficou zoado, eu tava vendo uma máscara aqui, eu pensava que era uma máscara, mas enfim, é tatuagem de tribal, é mas poderia ter feito diferente. e não tem língua não, esse jacaré, não, é um guache jacaré, é um guache jacaré, eu quero saber cadê a língua desse jacaré, enfim, vamos, vamos testar aqui, testar a criatura temida, testar a criatura temida. o que galera, melhor coisa, cara, de um fight de creep, ó. é o VH e os seus... mas quem é que tinha falado que eles ronronavam? é o VH e o VH e o VH, não é aquele ronrono, ele vem de boca aberta, da lei, visando de boca aberta. a verdade, vem pra cima a boca. a gente tá mais forte, ó. vamos ver eles vindo ali, só ver. Sim! Para o inimigo! Para a guerra, T! Sim! E é isso aí galera! Até porque não tem mais nada para sair mesmo! Então é isso! Agora é só a caixa, a próxima caixa que você paga! Vai vir set diferente? Não, vai vir imortais! Diferente? Sim, imortais novos! Pode vir dali, né? Pode vir dali, né? Vai ser verde! É isso aí galera! Nos vemos no próximo vídeo! Isso aqui foi bem rápido! E falo! E falo!